Olá, eu sou a Valéria Frotti e eu queria compartilhar com você uma palavra nessa tarde, nesse dia tão lindo que o Senhor fez. Tem 18 anos e meio que eu estou caminhando com o Senhor, que eu estou caminhando com o Senhor, eu e minha família, para a glória de Deus. E no começo da minha caminhada, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia a Bíblia. E a gente vai vivenciando algumas situações e a gente então se depara um dia com o perdão. O perdão era uma coisa muito forte para a minha vida. Eu tenho um casamento, esse ano a gente, o ano passado, a gente completou 33 anos de casados, eu e meu marido, para a glória de Deus, 18 anos de convertidos, para a glória de Deus. E nós tivemos uma situação onde nós vivemos uma separação. Nós ficamos separados dois anos e meio e ele estava praticamente para se casar novamente. Mas o Senhor tinha um propósito, tinha um plano na nossa vida, glória a Deus por isso. E esse plano do Senhor não foi frustrado. Glória a Deus por isso. O que eu queria compartilhar com você é sobre o perdão. Às vezes a gente precisa de perdoar algumas atitudes e a gente não sabe muito como fazer. E a gente ouve aquelas frases assim, ah, porque a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, realmente está escrito lá em Mateus 18. Alguém perguntou para Jesus, Senhor, temos que perdoar 7 vezes? Aí o Senhor respondeu, 7 não, mas 70 vezes 7. É fácil? Não, não é fácil. Perdoar nunca é fácil. Não é fácil perdoar um irmão, não é fácil perdoar um parente, não é fácil perdoar um marido. Em uma situação de traição, como foi o meu caso, Mas glória a Deus, o Senhor, de um plano sobre a nossa vida, para a nossa vida e para que nós pudéssemos servir a Ele. Então, mais uma vez eu entendi que a gente precisa de perdoar. E como eu ia fazer isso? Eu não sabia como perdoar. Cada vez que eu me lembrava das histórias, das situações que a gente tinha passado, do que tinha acontecido comigo, me frustrava, me entristecia. E aí chegou num ponto que eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu preciso perdoar e eu não sei como fazer isso. Eu sozinha não consigo, Senhor, e eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso do Seu socorro. E o socorro do Senhor, Ele veio assim, correndo, porque quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor, que alcança o coração dEle e é exatamente aquilo que Ele quer para nós, Ele dá para a gente com uma vontade, com uma rapidez, que foi exatamente o que aconteceu com Ele. Eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso te perdoar, mas eu sozinha não consigo. Cada momento que acontecer de um atraso, cada vez que Ele falar algo que eu achar que foi uma mentira, como é que vai ser isso? E o Senhor foi tão lindo, tão lindo, Ele me deu o perdão dEle. Eu creio que perdão também é um dom de Deus, porque se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. O perdoar 70 vezes 7, todos os dias nós temos que nos procurar isso. Por quê? Porque o perdão é uma decisão, o perdão não é um desejo, uma vontade, o perdão é uma decisão. A partir do momento que eu me proponho a perdoar e Deus está aqui dentro, me fortalecendo a cada momento, cada vez mais forte isso vai ser realizado na minha vida. Nós temos uma história de um casamento que a princípio não foi bom, mas que o Senhor restaurou. E o processo de restauração não é fácil, mas quando pedimos ao Senhor para que Ele faça, Ele faz. E Ele faz de uma forma escandalosamente maravilhosa. E hoje nós temos a oportunidade de sair nas igrejas, de falar para as pessoas, de compartilhar com algumas queridas, alguns queridos, que o Senhor realmente nos abençoa. Que o perdão realmente é exercido na minha vida. Ele pode ser exercido na sua vida também, basta você querer, basta você pedir. Desde que você saiba que não é um desejo, é uma decisão. É uma atitude que você vai tomar de perdoar todos os dias. Todos os dias. E quando nós perdoamos, nós lembramos de tudo. Porque, glória a Deus, eu não tenho amnésia. Mas, eu não fico ali com aquilo me magoando, me machucando, me entristecendo, me fazendo chorar. Esse é o lindo do perdão de Deus. Isso é o perdão de Deus para a nossa vida. Então, eu queria compartilhar com você nesse dia. Se você estiver passando alguma situação que você precisa te perdoar, seja lá quem for, perdoe. Ah, eu não consigo. Peça ao Senhor para te ajudar. Sabe por quê? Porque quem vai ficar leve é você. Assim como eu fiquei leve. Sabe? O Senhor colocou uma tranquilidade no meu coração. O Senhor colocou uma paz no meu coração. Que eu não tenho mais preocupação. Eu não tenho mais peso na minha vida. Eu não tenho mal nenhum na minha vida. Eu decidi perdoar. Porque o Senhor me abençoou com perdão. Amém? Eu queria compartilhar essa palavra com você. E te convidar. Seja também uma abençoadora. Peça ao Senhor. Deus, lhe dá o perdão. Faça você também a sua escolha de perdoar. Independente de quem é. Independente do que aconteceu. Eu tenho que caminhar para a frente. Eu não tenho que ficar olhando atrás. Eu não tenho que deixar as coisas que já se passaram ficar me machucando. Então vamos ser ousadas. Vamos ser ousados. Vamos pedir ao Senhor. E o Senhor faz para nós. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Um abraço. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um. De cada um. E que o Senhor te dê a paz. Amém. Eu me atrevi a ser livre. Atreva-se você também a ser livre. Amém. 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 O que é o que é o que é?